A galera do Deu Bom Brasília, estamos aqui, acabamos de assistir o filme Projeto Gemini do Will Smith E hoje eu fui com o Gustavo, com a Ana, a Ana que é dona daqueles pão de queijo maravilhosos que é o pão das filmes Maravilhosa! E a gente tá aqui pra falar um pouquinho do filme, e aí, vocês gostaram do filme? Pode falar, não seja sincera Você falou que ia dar uma sincera Isso não é bom não Não é ruim E você, gostou? Porra, eu gostei Eu achei legal, achei que é um entretenimento bacana Ó, se você levar em consideração que a gente assistiu numa segunda-feira de tarde com os amigos O filme é ótimo e eu não tive que trabalhar Maravilhoso! É bom, bom demais! O momento foi muito legal, mas o filme é uma bosta O filme é uma bosta Olha, pra quem vem aqui, eu não vou nem falar do John Wick não Vou falar de Duro de Matar, entendeu? Esse... O Will Smith não é um Duro de Matar Eu gostei, eu gostei Mas eu sei o que você tá dizendo É porque o Will Smith não passa aquele negócio de cara mau, né? Um assassino Ele é muito Fresh Prince Ele é muito bonzinho E os diálogos não ajudam ele a ter esse papel de mau Saquei Não de mau, né? Mas de carrancudo E o que vocês acharam do clone dele mais novo? Dos efeitos visuais? Cara, eu não achei novidade Porque assim, a Glória Pérez já fez isso aí em 2001 Com o clone Mas a Glória Pérez usou igual a Rutinha e a Raquel Sério? Ela filmava, eram dois... Mas tinha mais conteúdo, né? Tinha mais conteúdo Tinha uma filosofia por trás Mas que não era CG Tinha toda uma bioética envolvida, é verdade Bom, mas eu gostei, assim, acho que funciona quando as cenas são mais de noite É isso, eu concorde Mas quando fica de dia, fica muito estranho Final da filma... Caralho, não Só pra ver que é um CG fudido E aquela cena... Pode dar spoiler aqui? Pode, pode falar Aquela cena que ele... Logo que o clone aparece, que ele tá subindo o coqueiro Aquela cena também é bem videogameza Bem no começo, né? Ficou bem videogame mesmo Eu gostei mesmo, foi da cena da moto Da moto Que o cara bate no cara com a moto Aquilo é muito surro de moto Cara tá uma surra de moto Uma motada Depois do John Wick, né? É, depois do... Surro no cavalo Surro no cavalo De matar as pessoas com um lápis A gente tem que fazer o quê? O duro de matar que jogou uma viatura policial num helicóptero Foi, porque tava sem bala Ninguém pôs a moto pra rodar ainda E eu gostei também que teve o clone Teve mais um clone, né? Além do Smith Que era o clone da Marjoristiano também Hã? Que a menina lá, velho A cara da Marjoristiano A lata da Marjoristiano É verdade, é verdade Caralho, mano Caralho É um filme de clones, esse aí Não, e a menina tadinha Ela se esforçou pra ficar legal no filme É, eu gostei É uma sessão da tarde que eu assistiria Uma boa, também Não à toa a gente fez uma sessão da tarde Na segunda-feira Vou jogar uma real bem sincerona aqui Tô feliz por não ter precisado pagar Pagar Você não pagaria então as coisas pra pagar Você também não Não pagaria Pior que esse filme tá tendo maior publicidade, né? Mas é porque o Smith, ele tem dinheiro pra isso, né? É um marketing, né? Mas vamos lá, eu não acho que é só isso, assim Tem Clive Owen A direção é do Ang Lee Tipo assim O filme tem uma produção Ele não se esforçou nesse filme Ele falou Pá lá, faz aí, Ang Lee Tá bom O filme tem uma produção e um conjunto, assim, de peças muito boas De pessoas muito boas Mas o filme é ruim pra caralho Mas não ornou, né? Não juntou tudo Não juntou tudo Eu acho que eles tiveram preguiça Tinha bons ingredientes Exatamente, é sushi com feijoada Os dois são bons É igual o Bicu Eu amo o Bicu Qual o Bicu? É uma bosta O Bicu é quando de outra volta, uma de uma Ah, sei Eu amo o Bicu Mas é uma bosta Mas é um cu Mas é uma bosta Mas é uma bosta Gostei desse negócio de ser assassino Todo mundo faz, eu posso fazer também, né? Mas o Lee Smith, ele tá seguindo uma linha que eu gosto de ver com a Smith Ele agora tem uma produtora Eu não sabia não E o ele fez o filme que ele fez com o filho dele Que é só ele e o filho dele Ele tá querendo eu alavancar esses meninos, entendeu? É uma merda também Porra, mas ele quer alavancar tanto o menino que ele combate ele mesmo É o mais novo Meu amor, eu tenho dinheiro pra isso Eu posso Combatendo eu mesmo Não, e o bom é a parte lá que o cara falou assim Você não vai se matar bebendo uísque, beba uma coca É, é, é Maravilhoso Isso é fantástico Gente, o uísque faz mal demais e pega uma coca Porra, né? Ou seja, então, no geral vocês não gostaram do filme Qual que seria a nova? De 1 a 10? De 1 a 10? Esse filme com muita força eu daria 5,5 Você? Ah, eu dou uns 2 porque o CG ficou bacana 2? Ah, abaixo